A gente tem, ministro, 20 milhões de pessoas trabalhando no varejo no Brasil. E a gente tem um problema muito sério, que tem um milhão de itens chegando do exterior todos os dias, sem pagar impostos. Inclusive, as meninas aqui que trabalham no TC, elas compram uns vestidos lindos por 10 dólares. 10 dólares! O mesmo vestido no Brasil custa 300 reais, ou 400 reais. Ou seja, a gente, ao longo do tempo, com quatro ou cinco sites chineses vendendo, importando, sem pagar imposto, passando direto pela Receita, naquela taxa de 100 dólares lá, que custa 50 dólares é o valor, o chinês vai lá e bota na nota 12 dólares. É mentira! O produto custa 200 dólares, passa por 100 dólares, e todos os dias passa um milhão de produtos na Receita. Segundo a reportagem do Valor, a gente estava deixando de arrecadar 100 bilhões. 100 bilhões pagava alguns bolsas-famílias, mais alguns projetos. Em que momento o governo... Já saiu uma MP do camelódromo virtual que a gente tem. O varejo brasileiro não vai suportar mais muito tempo. Isso, assim, são milhares de empreendedores. Pega uma cidade qualquer, um caribau de interior do Rio Grande do Sul. Tem um monte de varejista local lá que vende livro, que vende roupa, que vende tudo. Ninguém vai suportar ter um concorrente na hora que você compra num site um vestido ou qualquer coisa por 50 reais e chega na sua casa de graça, a frete é grátis. Ou seja, é questão de tempo para a gente destruir 20 milhões de empregos. Obviamente que a gente tem mais de 50, 100 mil atravessadores que compram nesses sites e revendem nos sites também alguns sites de varejo brasileiro. Em que momento o governo vai botar a mão nisso para resolver? Não é uma questão de aumentar imposto, é a questão de jogar o mesmo jogo. Ou todo mundo paga imposto ou ninguém paga imposto. Se alguém não está pagando imposto, a gente vai acabar destruindo 20 milhões de empresas, destruindo a economia brasileira. São 20 milhões de pessoas que dependem disso. e vai acabar. Esse problema é muito sério, é muito grave. O governo está demorando para agir e já deveria estar na rua um projeto para resolver essa situação. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Tem, inclusive, dois ângulos para serem explorados. O primeiro ângulo que eu exploraria é justamente para perguntar. Vem cá. Quer dizer que a China, então, é o socialismo. A China é socialista. O pessoal diz aí. A China é capitalista selvagem. Capitalista selvagem. O cara que consegue fazer um vestido desse aí por 40 reais, o cara é praticando Adam Smith mesmo. O cara não tem imposto, não tem nada em cima, não tem aduana, não tem... Dizia o Roberto Campos que o contrabandista é alguém que luta, que bota a sua própria vida em risco pela defesa dos seus ideais. Quer dizer, o cara quer fazer comércio livre mesmo. Ele passa por baixo da receita federal, ele atravessa a aduana, não paga em cargo trabalhista, não tem salário mínimo. Então, o japonês, o chinês, na verdade, é o capitalismo selvagem, século XVIII. Os caras estão a mil por hora. Enquanto isso, a nossa turma aqui brincando de... Bom, deixa a nossa turma para depois. Então, o primeiro ângulo que eu queria explorar é esse. É falar assim, o mundo está em transformação rápida. Os caras estão realmente despejando o tal do camelódromo virtual, existe mesmo, o negócio vem... É uma invasão maciça. E usando, inclusive, parece que as liquidações são feitas em bitcoins, que é para não ter rastro. Você compra... Quem comprou o vestido aí de 40 reais? O recibo não está. No recibo não está escrito 40 reais. Está escrito um outro número. Tanto você compra um negócio de 10 mil dólares e bota que custou 100 reais, quanto você compra um negócio de 40 reais e bota 100 também. Então, tem todo tipo de fraude. E aí nós vamos para o seu ângulo, que é o correto, que é o seguinte. Vem cá, nós queremos, pelo menos, que a regra do jogo seja igual para todo mundo. Não pode um cara que está fazendo claramente fraude, porque ele entra sem imposto, tentando sem nada e, inclusive, é uma fraude, porque ele falsifica o valor do bem. Então, evidentemente que tem algo acontecendo que nós temos que olhar. Eu acho que nós estamos entrando num mundo digital, cada vez mais. Então, os abusos que sejam cometidos e as transações sejam feitas, seja bitcoin, isso, aquilo, aquilo, vai aparecer o Digitex aí já, já, para equalizar o jogo. O cara traz o recibo aqui, vamos ver, mas você já, por via das dúvidas, na transação, você... Eu não sei como é que vai ser feito. Tem países pensando em botar um imposto muito alto no bitcoin, logo de cara, que aí já... E aí você vem e fala, não, não, mas eu estava fazendo uma coisa legítima, ok. Então, você é ressarcido. Mas jogar o ônus da prova para o outro lado, cobrar o imposto antes, uma possibilidade. Nosso time está trabalhando nisso junto com o CDE, está todo mundo mergulhado nisso, todo mundo reconhece que tem uma dimensão digital nessas transações, que vai escapar os controles convencionais. Mas isso nos preocupa muito mesmo. Uma coisa é a mudança do mundo, por exemplo. Eu sou da geração antiga, eu gosto de entrar em uma livraria, eu gosto de pegar um livro, apalpar o livro, eu compro, marca-texto, eu marco o livro. E a geração nova lê 18 livros, tudo digital, não perde tempo, não tem nem a ida física, nada disso. Eu tenho que me conformar que as livrarias foram acabando. E eu tenho que pedir alguém para comprar para mim na Amazon. Olha, pede lá, porque eu não tenho, às vezes, paciência, eu perco, esqueço minha senha. Então, eu sou de outra geração. Mas eu tenho que me habituar ao fato que há mudanças que são legítimas. Então, tem indústrias, ao mesmo tempo de ser indústrias que estão sofrendo por um lado, tem indústrias nascendo do outro lado, que é o varejista digital, é a Amazon que começou a vender o livro direto, sem fazer a exposição física. Então, você é o mercado livre. Então, você tem que ter cuidado, porque tem coisas que são estruturais, estão acontecendo normalmente. Mas o governo tem que ser um plane level field, quer dizer, tem que ser um plano nivelado. Nós não podemos ter um imposto alto. E aí é o massacre da Serra Elétrica, que nós estamos assistindo hoje. Que, por um lado, você tem um IPI, que é o negócio da época do dinossauro, quer dizer, é anti-indústria. Os problemas econômicos são de muito fácil visualização. O problema é como é que você trata politicamente. Porque é assim, como é que você tem 40 milhões de pessoas empregadas e 40 milhões de desempregadas? Oficialmente, são os invisíveis. A resposta é simples, empregar um custa dois. Então, tem 40 milhões de conseguir emprego, são 46 milhões de carteiras assinadas, só que 16 são o funcionalismo, 13 são o funcionalismo público, sobram 33 milhões. Então, para dar 33 milhões de empregos, como custo dobro, ficaram 38 milhões fora, são os invisíveis. Então, o emprego, o imposto que causa destruição em massa de emprego tem nome. Chama encargos sociais trabalhistas. Esse troço, nós temos que atacar isso. Eu tentei atacar isso na reforma da Previdência, fui voto vencido, é uma democracia, tente outra vez. O imposto que destruiu e desindustrializou o Brasil chama-se IPI. É o Imposto Sobre Produção Industrial. Isso é um absurdo. Então, nós tentamos justamente fazer... Você não só não taxa a turma do camelódromo digital, quando você ainda tributa aqui o cara que quer industrializar. Então, aí não é uma configuração que está sendo resultado de revolução tecnológica. Não, o governo é o exemplo que eu dava sempre. Você bota uma bola de ferro na perna direita, que é o excesso de imposto. Bota um piano nas costas do brasileiro, da indústria brasileira, que é os encargos trabalhistas. Bota uma outra bola de ferro na perna esquerda, que é o corporate tax de 40%, 34%. O setor financeiro chega a 43%. Lá também não tem bobo, então eles criam o loophole deles, que é justamente o juros sobre capital próprio. Então, eles fingem que você me tributa, que eu fingem que pago. Bota aí a líquida, 30%, aí eu arrumo um buraco. Paga 44%, está bom, arrumo dois buracos. Não vou pagar a taxa efetiva que o sistema paga, 10,8%. Paga menos. Então, o governo finge que está tributando o cara, o cara finge que paga. Eu tenho certeza que tem... Nós queríamos fazer a reforma tributária justamente nessa direção. Então, só para terminar a resposta da sua pergunta. Nós estamos atentos, nós vamos ter que entrar nisso, um. Dois, tem que ter cuidado para não misturar o que é uma mudança autêntica, por exemplo, a Amazon. Eu não podia evitar o surgimento da Amazon, porque tem um velhinho lá que gosta de comprar livro e marca texto. Não pode, tem que deixar o cara entrar. Então, tem indústrias que vão ser efetivamente abaladas pela nova lógica tecnológica. 3D, fabricação em 3D, o cara vai ter um computador, vai fazer o vestido aqui. Hoje, eles fazem... Você molha o vestido, ele vem amassadinho, você molha ele, aparece o vestido. Não é um negócio de maluco, mas tudo é tecnologia. Algumas são primitivas, algumas são sofisticadas, modernas. Nós temos que ter um campo igual, nivelado, as mesmas áreas do jogo para todo mundo.